Ei, galera, eu sou o Conrado Leal. Eu sou o Fabiano Aquilo. E hoje nós vamos estar personalizando uma coroa do Advento para o nosso Natal. E solte a vinheta! Amor, pode falar um pouco sobre a coroa do Advento pra gente? A coroa do Advento, pessoal, foi... Ela começou, na verdade, por um pastor alemão chamado Johann em 1839. Nada mais devido à curiosidade das crianças pela chegada do Natal, né? Quando o Papai Noel vai chegar, quando o Papai Noel vai chegar. Então, diante da ansiedade das crianças, o pastor Johann, então, lá em 1839, numa roda de carroça, resolveu, então, colocar quatro velas ali pra marcar, no calendário litúrgico, a chegada do Natal. A gente acende a primeira velinha ali no primeiro domingo de Advento até o quarto domingo, que é, de fato, quando, então, no calendário litúrgico, o Papai Noel chega anunciando aí o Natal pras crianças, né? Ah, muito legal. E aí, o que nós fizemos? No final de semana passado, nós compramos vários materiais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Depois, nós vamos colocar na descrição tudo o que a gente usou e os valores também, pra vocês ficarem cientes, né? E nós já compramos, né, essa parte aqui, que é o principal, que é um círculo, né? Que é onde nós vamos estar personalizando, decorando a nossa coroa do Advento. Tá bom? Então, vem com a gente, hein? O que a gente vai precisar, né? Isso aqui já tava pronto, né? Tem de vários tamanhos. Tem menor e tem maior do que esse também, né? E aí, você escolhe de acordo com a sua mesa, onde você vai colocar ela disposta pra, né, ir acendendo as velas durante todos os... Domingos? Dia de Advento. Dia de Advento, tá bom? E aí, nós compramos esse arco aqui. Deixa eu ver se tem o nome. Ah, isso aqui é uma guirlanda de Natal. E aí, a guirlanda vai virar a nossa coroa do Advento. E aí, nós compramos também bolinhas de Natal, ó. Aquelas bolinhas que você bota na árvore pra decorar. Escolhendo essas três cores, ó. Ó, champanhe, vermelho e dourado. E compramos também alguns galinhos, né? Que a gente vê na decoração de Natal. Pra ficar bem natalino e bem bonito, ó. Tá vendo? Você também pode comprar ela pronto. Mas a gente ainda decidiu fazer pra mostrar pra vocês também. E ficar de acordo com o nosso gosto, né? Aqui na nossa casa. E bacana? Então, agora a gente vai começar. Aí, a gente vai usar, né? A nossa cola quente, tá? Aqui nós fizemos um refúgio de cola quente. Tem aqui os cachiçais. Quer falar um pouquinho mais? Os cachiçais. É, os cachiçais, pessoal, aqui pra nós é muito importante. Porque os quatro cachiçais que vão ornamentar a nossa coroa de vento, ele fez parte por muitos anos da minha tia avó, da Adélia Kiu. Já falecida há dois anos. Ela faleceu aos 99. E ela nunca deixou, então, da casa dela de fazer a sua coroa de vento, mesmo com toda a idade, pra lembrar aí da chegada do Natal do menino Jesus. Então, hoje, na ausência dela, a gente coloca os cachiçais dela aqui e lembra com muito carinho desses momentos, então, que tivemos com ela. Então, também tem um apego, né? Afetivo. Então, tem uma história pra contar pra vocês. Isso é muito bacana. E vai passando gerações e gerações, né? E a gente está mais perto dos nossos entes queridos. E aí, nós também compramos as velhinhas, ó. E legal que a gente achou uma velhinha bem pequenininha, ó. Que vai dar pra colocar aqui no cachiçal. Que legal. Aí, tá vendo? As velhinhas. Depois, a gente vai estar, também, colando, né? E, tem que tomar muito cuidado, também, e a gente vai usar o fogo aqui, ó. Pra acender as velhinhas, de acordo com o domínio que foi passando, né? E, também, aproveitando, já segue o nosso perfil no Instagram. Meu perfil é o arroba, leal, honrado. E o meu é arroba, Fabiano, que o Fernandes. Que o K-I-L-L. E aí, vocês vão já familiarizando, também, lá nos nossos stories. E vamos apresentar nosso filho, nosso filho? Vamos, vale a pena. Ó, primeiro o Nadal do Bolt com a gente, hein? Olha aqui. Mas ele é muito grande. Ó, e nosso bebê Bolt, algum de vocês já segue a gente lá no Instagram. Já segue, também, o Instagram do Bolt. Eu vou botar aqui pra vocês, que é o arroba, Bolt. Vou botar direitinho pra vocês, pra vocês saberem seguir. E acompanhar o crescimento desse bebê. Maravilhoso. Vai passar um papo pra gente. Hum, não, não. Ele vai fazer três meses. Vai, vai brincar. Então, vamos lá, né, amor? Primeiro, a gente tem que abrir, né? A guirlanda. Apesar, pessoal, da guirlanda já ter uma estrutura de galhos, né, que é pra ornamentar a porta, a gente vai usar ela como base pra coroa. Então, apesar dos galhos, a gente comprou o festão aqui também, pra dar uma encorpada nessa coroa de vento e preencher mais a nossa mesa. Ó, então aqui, ela vai seguir o mesmo padrão da árvore de Natal. Porque você tem que abrir os galhinhos, ó. Tá vendo? E aí, vai criar o tamanho dela também. E ela vai ficar maior ainda. A gente bota pra cima aqui? Lembrando, pessoal, que vai ser uma coroa de vento, vai ficar por sobre a mesa. Então, os galhinhos precisam estar voltados para cima. Se ele tiver espetadinho pra baixo, a gente não consegue botar a base na mesa. Enquanto isso, na casa de vocês, enquanto vocês fazem aí o processo de abertura dos galhos, preparação das coisas, mais do que festejar o Natal, é entender o significado dele. Então, é o momento de compartilhar a história, compartilhar esses momentos em família. Entender, de fato, esse significado, que é o mais importante. Mais do que comprar e trocar presentes, é o poder estar junto e comemorar esse dia tão especial. Eu sempre falo, né? Mais do que trocar presente, é você estar presente, né? Aí, com seus familiares. Isso é bem... Isso é mais importante mesmo, né? Aí, ó. Ó como que ficou, galera. E aqui, a parte de baixo, ó, não tem nenhum galhinho pra baixo, né? E depois a gente vai colocar em cima da nossa mesa, tá? Vamos trançar, pessoal, aqui o nosso festão pra preencher esses espaços. Como se vocês estivessem fazendo aí na casa de vocês, com aqueles festões coloridos que a gente coloca nas árvores de Natal mesmo. O processo aqui da guilanda vai ser, da coroa de vento, vai ser o mesmo. A gente vai trançando esse festão, preenchendo os espaços dos galhos pra ficar mais cheios. E então, daí a gente seguir com as ornamentações de bolas e outros detalhes mais da nossa coroa de vento. Aí, ó, galera, olha como ficou, ó. Já deu total diferença, ó. Ficou bem mais cheio, né? Porque também a gente precisa segurar os cachiçais aqui no meio, né? Dessa parte aqui da coroa de vento, ó. Como se fosse a graminha. Tá aqui em baú. Então, vamos. Ó, já coloquei a cola quente pra ir esquentando, né? Porque tem que esperar esquentar totalmente. Porque senão pode quebrar isso aqui, ó. E sempre acontece de quebrar essa parte aqui da pistola de cola quente, né? Então tem que esperar esquentar bem a cola quente pra não estragar a pistola de vocês. Aí nós já vamos abrir as nossas bolas. E o bacana, pessoal, é que vocês podem montar a coroa de vento, guardá-la montada e usar no próximo ano. E o bacana também é que vocês podem juntar a família de vocês pra estarem juntos criando também a coroa de vento de vocês. E o bacana também é que vocês podem montar a coroa de vento de vocês. A gente tá vendo aqui um jeito de prender os castiçais nas... Como faz isso aqui? Nas garninhas da própria guirlanda. Eu acho que tem que ser assim, tá vendo? Faz o surdo aqui, ó. Ah, eu vou fazer o cabecinho. Ó. Um lado e um do outro. Ó, um lado e um do outro. Uhum. Aí, ó. Ó. Deixa eu botar um aqui ou um aqui, né? Um aqui ou um aqui. Aí. Aí, acho que vai dar certo, né? Ó, sim. Tá aqui, mamãe. Sim. Deixa eu virar aqui pra pousar de referência. A gente encaixando os castiçais, a gente fica mais simérico pra colar, né? As bolinhas de decoração. E aí, a gente tá pegando o próprio galinho, porque como é de arame, a gente tá torcendo no pezinho do castiçal, aqui, ó. Que aí fica preso. Aí, não precisa colar nem estragar os castiçais. Que depois os lacinhos aparecessem. Tipo, uma vez. E aí, agora, nós vamos pra decoração. Aí, a decoração... Ó, do minutinho, gente. Os galinhos, ó. Muito bonito, né? E aí, em qualquer loja de conveniências, loja de papelaria, loja de atacado, que esteja na cidade, que tenha na cidade de vocês, vocês conseguem comprar. Porque agora é a hora, tá? Tudo assim, muito... Tirou o Halloween, já colocou o Natal. Então, tem bastantes produtinhos maravilhosos, ó. Pra quem tem pé de murta, perto de casa, ou em algum lugar, tem gente que gosta também, as corojas de vento tradicionais. Com murta, né? São feitas com murta, né? Fica bem bacana também fazer com a murta. Então, pessoal, é até, né? Porque tem um suportezinho de pendurar, é a gente colar o contrário na guirlanda, né? É assim. Agora a gente vai usar como essa pra garota, né? É. Não, acho que é mais de campanha. Vou botar uma colher. Aproveita pra seguir a gente, porque cada vela que a gente acender, a gente vai colocar lá nos nossos stories, no Instagram, hein? Mais ou menos, algumas, e fecha. Eu tenho muitas, acho que a gente tem que fazer uma balançada que vai colocar aqui, ó. Aqui, né? Tá vendo as viradas, assim, ó. Mas aí, acho que a gente pode passar em bolo dela, né? E encaixar ela, certo? Mas aí, dá pra formar uma pisca-fisca. Ó, olha como que ficou. Tcharam! Vamos botar um pisca aqui. Tá bom? Não, não, não sobe aí, né? Ah, eu acho que ele aí fica legal comprar fio de fada. Que aí a gente coloca, e depois que a gente for comprar, a gente mostra pra vocês. Um fio de fada, que aí vai ficar iluminado. Vai ficar lindo. Isso. Agora, velhinha. Agora, pessoal, a velhinha. A gente vai acender uma pra fazer a base, né? Pra ela pingar lá a cera. E a gente cola, então, as demais velhinhas. Lembrando que só pode acender no primeiro domingo de advento. A gente fala de domingo, porque é um calendário litúrgico, né? Agora ela vai que nascer a parafina, né? É. E aí a gente cola as velhas. Vai tirar uma foto e vai deixar aqui no cantinho pra vocês verem como ficou o resultado do sinal. Então, essa é a nossa coroa do advento desse dezembro de 2024. Espero que vocês tenham gostado, né? De estar com a gente aqui nesse vídeo. E aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixe nos comentários quais outros produtos de Natal vocês querem ver por aqui. Aí a gente vem com mais vídeos assim, né? Eu e o Fabiano, a gente fazendo algumas coisinhas pra vocês de Natal. Vamos trazer também pra vocês a nossa árvore de Natal. Mega gigante. É uma árvore de 2,70 metros, né, amor? Montando a árvore de Natal. Nessa árvore também tem muita história, além do presépio, que é um presépio de presente, de casamento de família. Bolas de vidro com mais de 90 anos, que faz parte da família. Então, a gente vai se encontrar até lá. A árvore, ela vai ser montada no primeiro domingo de advento, pra seguir o calendário litúrgico também. E no primeiro domingo de advento, a gente vai fazer o nosso café da manhã na nossa mesa, pra acender a primeira velhinha e compartilhar com vocês. Tá bom, galera. Então é isso, hein? Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pronto, arrasamos. Muito certo. Nosso filho se confortou muito bem. Lindo, tá bom. Arrasamos, né? Solte a vinheta. Vamos falar mesmo, ó. E...